Final de semana que transcorreu a 18ª Expocol em Coulnisa. Nós estamos aqui na 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do município de Coulnisa. De acordo com informações da própria Polícia Militar, na manhã de sábado aconteceu uma fatalidade dentro do Parque de Exposições. Um desentendimento entre dois jovens, veio a fatalidade, uma vida ceifada. Então nós estamos buscando as informações para que a população possa entender o que veio acarretar este crime na manhã de sábado em Coulnisa, no Parque de Exposições, na 18ª Expocol. Ainda com informações do final de semana, de acordo com a própria Polícia Militar, houve o furto de uma motocicleta do lado de fora do parque. A pessoa não pagou o estacionamento e aí veio o elemento e furtou a motocicleta. Então nós estamos buscando as informações do final de semana com os delitos da Polícia Militar e também da Polícia Civil, o que tem acontecido de via de fatos. Com imagens de Jesuel, Amadeus Alves para o Cidade Agora.